Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Renato Jogando Com mais um vídeo de Homem-Aranha pra Play 4 E olha o que eu achei Esse aqui, gente É a Nações Unidas de Wakanda Pra quem não sabe, né Wakanda do Pantera Negra, que é o ciúme da Pantera Acabei de tirar uma foto daqui Deixa eu ver se tem aqui em coleções Acabei de tirar as fotos Hummm Aqui Gravação Diário Aqui não fica As fotos Hummm Sim Então era isso, gente Não consegui achar a foto, mas tá aqui Eu vou fechar o vídeo aqui E no próximo a gente continua com o Moda História Beleza, um abraço e até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí E aí